O que aconteceu com Maria Luisa Mendonça? Se você não lembra, ela foi a primeira buba de renascer. E está longe da TV aberta desde que fez Verdades Secretas 2. A atriz fez sua estreia na TV aos 23 anos, justamente como a buba. Dois anos depois, em 95, fez a série A Engraçadinha. E explode o coração. Depois disso, não parou mais. Fez Corpo Dourado, A Muraga, Os Maias. Fez participação nos seriados mais famosos da década passada. A Grande Família, Os Normais, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Diarista. Sua última novela das 21 horas foi O Segundo Sol. Ela fez uma caragada de personagem que não dá pra listar todos aqui, porque eu não teria tempo. Então comenta aí qual personagem que te marcou e eu não citei aqui da atriz. Atualmente, a atriz tem 54 anos e pode ser vista na série Americana e no filme Meu Cazulo de Drawal. Além disso, ela possui um ateliê de artes plásticas em São Paulo. E você sabia? E você sabia?